Entregar algodão da melhor qualidade aos clientes é o nosso grande objetivo na SLC Agrícola. Por isso, nos preocupamos com cada detalhe do processo produtivo. O trabalho se inicia no planejamento agrícola, quando as principais lideranças das áreas de produção se reúnem para decidir as melhores práticas de cultivo. É quando são selecionados os pacotes mais modernos e eficientes, com tecnologia avançada de máquinas, defensivos e fertilizantes. Além das variedades mais adaptadas para cada região produtiva. Tudo para ter lavouras de alta produtividade e fibras de excelente qualidade. O cuidado com as pessoas é tão importante quanto a tecnologia. Por isso, investimos alto em treinamentos para os nossos colaboradores, transmitindo conhecimento técnico e de práticas de segurança, sempre tendo em mente as regras de ouro e os pilares do programa SQP. O transporte dos módulos de algodão colhido e o seu armazenamento são feitos com todo o cuidado, para que o algodão não seja contaminado no caminho. No pátio da algodoeira, os módulos são devidamente identificados e separados em quadras, para que os que foram colhidos no mesmo período e lavoura sejam beneficiados em sequência, gerando maior uniformidade nos fardos de algodão em pluma. Nesse momento, também são retiradas duas amostras de cada fardo produzido, que são misturadas, gerando duas sub-amostras. A primeira é enviada para a nossa sala central de classificação de algodão, onde é feita a identificação quanto ao tipo visual da pluma e a checagem para a presença de possíveis matérias estranhas. A segunda amostra é enviada para laboratórios de HVI terceirizados, que avaliam vários parâmetros da qualidade intrínseca das fibras, como o comprimento, a resistência e o micro-aner. Aqui acontece um processo no qual a SLC Agrícola foi pioneira no Brasil. Por meio de um software desenvolvido pela própria empresa, os lotes de algodão são formados de acordo com os resultados de classificação visual e de HVI, garantindo homogeneidade e alto padrão de qualidade. O cuidado com os clientes é outro diferencial da SLC Agrícola. Temos um banco de dados com informações de todos os clientes. Assim, entendemos os seus processos de produção e os parâmetros de qualidade mais importantes para as suas necessidades, podendo entregar para cada cliente exatamente o algodão que ele espera receber. Com o nosso software de Business Intelligence, temos total controle da qualidade do estoque, o que garante a escolha do lote ideal para cada cliente. A transparência é mais um fator fundamental. Nossos clientes têm acesso ao portal da SLC Agrícola e ao aplicativo SLC Cotton, onde podem acessar resultados de HVI de todos os fardos comprados, além de outras informações de qualidade e de status dos seus embarques. O teste de pegajosidade do algodão é outro processo realizado com pioneirismo pela SLC Agrícola, garantindo que somente o algodão sem pegajosidade será embarcado para os clientes, evitando grandes prejuízos. Além desses processos de produção de alto padrão, o atendimento ao cliente, a eficiência logística, a agilidade e a precisão na emissão de documentações são o que garantem a satisfação completa do cliente ao comprar o nosso algodão. Afinal, entregamos mais do que algodão de alta qualidade. Entregamos serviço com sustentabilidade, cuidado, atenção e dedicação. SLC Agrícola O melhor algodão tem a nossa marca.